Todo mundo já viu aquelas TVs onde o repórter interage com a tela, mas às vezes o bagulho não vai funcionar nem a cacete. Mano, ao vivo é foda, papo reto, mano. Ao vivo é foda, mano. Eu dei poucas vezes alguma entrevista, tá ligado? Que foi ao vivo, alguma parada assim. E o negócio é nervoso, mano. O negócio é sério, sincero, velho. Ao vivo é diferente, tá ligado? Subir o pão de açúcar sem pagar. Não, eu corrigi, mano. Eu falei que eu dei uma entrevista. Eu nem falei que eu dei ao vivo muitas vezes. Não começa. É a quinta série. Quinta série tá no chat. Olha lá. Não tem o que fazer, né, mano? Não tem como, velho. E acabou o mistério. A autora de Rap Porn... O Rap Porn... O Rap Porn... Revela o futuro do bruxo mais famoso. Subir o pão de açúcar sem pagar. E acabou o mistério. A autora de Rap Porn... O Rap Porn... Do Rap Porn... Do Rap Porn... Rap Porn... Mano, Rap Porn... Foi muito bom, mano. Rap Porn... Revela o futuro do bruxo mais famoso do mundo. Vamos falar do parque da cidade. Caraca, Harry Potter é muito bom, mano. Papo reto, velho. Quem aí é fã de Harry Potter, mano? De Rap Porn... Do pé de mango, o rapaz fosse viver pra tirar manga. Morreu... Elec... 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 Trê... 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 Essa... Fê Meira afirma que se assumir a presença... Cinco gaias, mano. O jornalista George Báscuos Moreno morreu por volta de uma hora da manhã. Ele passou mal durante a noite e foi levado para o hospital Botafogo, aqui na Zona Sul do Rio. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Morreu antes de ser enterrado. Que bom, né, mano? Que bom, né, família? Às vezes a burrada acontece por trás das câmeras. Boa noite. O Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente. Putz, mudaram a câmera. Vamos escolher a câmera. Câmera 3, por favor. É aqui. Vai começar de um jeito diferente. Caralho, ele é muito desenrolado, né, mano? Não é à toa que é um dos melhores que já existiu no Brasil, tá ligado? Ele viu que a galera estava se embananando. Ele viu no retorno, ao mesmo tempo que ele estava lendo, porque você sabe que tem o teleprompter, né? Então vai passando o textinho de tudo que ele vai lendo. Ele estava olhando aquilo, ao mesmo tempo de rabo de olho, visão periférica. Ele estava vendo o retorno. Ele viu que a troca de câmera estava embananada. E ele falou, vamos então na câmera 3. E ficou sério, estável, não mudou o tom da voz, não tremeu. Mano, muito bom, mano. Muito bom mesmo, velho. O governo deve publicar nos próximos dias a medida provisória que... Caralho de TikToker. TikToker, está ao vivo. Está ao vivo, pô, burra. Está ao vivo. Está ao vivo, caralho. Eita, meteu o Michael Jackson. Calma, calma. Nem os apresentadores se entendem. Ele falou, puta que pariu. Meu filho, sou eu. Quem foi gravar a manchete do jornal? Eu. Então, quer que ele é escalada? Tu. Então. É só eu que começo. Ai, tu emendou isso aqui? Pesta quadrada. É. Claro que é emendado. É emendado. Bocó. E um homem de 53 anos, sem passagem pela polícia, foi preso em flagrante, hoje, no bairro Cidade Jardim, em Jundiaí, por corpo. Por corpo. Perdão. Quase morreu. Caralho, quase morreu, véi. Coitado, véio. Quase morreu, mano. Eu jurava que ele ia cair morto, véi. Em Jundiaí, por corpo. Por corpo. Perdão. Quase morreu. Tem repórter que realmente passa mal ao vivo. Caralho, véio. Como essa coitada que começou a ter ânsia de vômito e se segurou como pode. Tremendo igual vara verde. Mas agora foi definido esse período por conta das enchentes. E uma outra ação divulgada para conter os efeitos das enchentes da região é da... Tadinha, mano. Parece eu quando apresentava um trabalho na escola. Que definiu que os produtos importados pelo Caruacre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. O sonho da... Caralho! Mano! 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 Olha aqui. Vê se dá para ver a câmera. Dá. Olha aqui. Obrigada, Priscila, pelas informações. Mano do céu! Ela vomitou, véio! Que loucura, né, véio? Outro que não estava bem foi esse finlandês candidato a deputado. Durante a entrevista, ele deve ter ficado nervoso e começou a passar mal. Só que ele não podia perder a pose na frente das câmeras. E então ele fez o impensável. Então ele moriçou na própria boca e engoliu logo em seguida. Merecia ser eleito Só por esse feito Esse cara é um herói A música dos Vingadores A música dos Vingadores Não, nem poder Não, mano do céu Vem Galera, vocês estão rindo aí Mas quem nunca Deu aquela vomitada que foi Quase voltou, tá ligado Quem nunca, mano Valeu, Gabriel Diniz 08 Teve uma vez que deu comigo, velho Que eu tava na cama Comecei a passar mal E foi o tempo, mano Eu fiz igualzinho, tá ligado Eu fiz igualzinho isso aí Só que não foi na TV ao vivo, né, mano Graças a Deus Graças a Deus As pessoas ficam tão nervosas Na frente das câmeras Que começam a rir na hora errada Como essa coitada Que mora lá em Genitalia Ela não se aguentou E começou a rir do pai que sumiu A Karine está procurando o seu Luiz Que desapareceu há dois anos e meio É conhecido como o seu Lulu Karine, que outras informações Sobre o seu pai? Agora, ultimamente, mais... Karine, ele desapareceu aonde? Desculpa Do Joaquim, tá... A Karine, ela tá muito nervosa Esse aqui, então, já começa a ter crise de riso De um jeito que nem consegue apresentar o jornal Mano, nossa... Coitado, mano Isso é armado, velho Isso é armado, mano Isso é armado, mano Papo reto, velho Não, tem que ser Tem que ser armado isso aí, mano É pra viralizar, velho É pra viralizar essa porra, velho É pra viralizar, mano Dois dias depois eu vi ele numa fila de emprego Às vezes a emoção é tão... Ai, mano Do céu Grande que nego, até desmaia Esse cara que ficou Às vezes a emoção é tão grande Valeu, 04 Bru Quatro meses A alma do cara Ele deixou o corpo pra trás A alma do cara Deixou o corpo pra trás, mano A mulher que Percebeu e tentou resgatar Tá ligado? Que nego até desmaia A mulher tentou Esse cara que ficou cambaleando Parecendo que tava dançando um samba Tem um parcero suficiente A gente vai dar um rápido intervalo Daqui a pouquinho voltamos Aqui com uma rodada fora Tá, porra, velho Tadinha, velho Tadinha, velho Esse aqui parece que foi amarrar o sapato e não voltou mais Esse já soube disfarçar Eu na aula de literatura, fi Eu na aula de literatura Era só isso, mano Eu na aula de literatura Eu ia olhando assim O Windows só reiniciava Mano, só apagava o disjuntor Tá ligado? A mimi Caralho, velho Muito bom, velho Nossa, mano Muito bom dos caras dormindo Papo reto, velho Que bagulho sensacional, mano Uma entrevista desse cara Tentando se livrar do bafômetro Bebendo Coca-Cola E olha aí, seu Antônio apelou Essa entrevista Essa entrevista É uma das melhores Da TV brasileira Essa daqui é muito boa, mano Muito boa Não, eu não posso contar o que é, tá família? Depois me lembro de ver essa entrevista Que ela é muito boa, mano Dá pra assistir ela toda E essa reportagem aqui feita na terra do povo que só usa chinelo Lá se abriu um buraco no meio da rua que virou uma piscina por causa da chuva Era pra ser um problema Mas apobraiada nem liga já que vão aparecer na TV É tanta pérola num vídeo só que fica difícil de narrar O brasileiro tem que ser estudado, mano O brasileiro tem que ser estudado, mano É horrível, né? A gente... Tanta água se desperdiçando A gente sem nada dentro de casa A gente tem que tomar um banho e lavar o rabo Como diz o povo, né? Pois é, até pra passar os pedestres, ó Só tem essa parte aqui dedicada pro pessoal passar Puta merda, mano Na moral, o Brasil é o melhor país do mundo, mano Ai, eu vou morar em Miami, mano Vai tomar no seu... Mano, na moral, o Brasil merece prêmios, véi É a melhor pessoa do mundo, é o brasileiro, véi Não tem como, mano Aí já foi uns três meses que a água tava só correndo Ah, o brega funk Ah, o brega funk Não faltava água Não faltava água, porque eu acho que é um cano... Mestre, né? Alguma coisa assim, ó Era triste pra gente Eles não parecem nada tristes Os impostos tudinhos Eles perdiçam pra nós Essa água a gente não sabe Coisa nojenta As pessoas ficam pulando nessa água Que mais se parece um suco de gonorreia Mas eles nem ligam Brasileiro é uma obra diferenciada mesmo Estão na miséria, mas estão contentes Falando em miséria Vejam só essa reportagem miserável nessa terra de miseráveis Todos felizes e contentes por estarem na frente das câmeras Apesar das condições deploráveis Já dizia aquele velho poema musicado Quem dera ser um peixe Pra ter uma rua inteira pra morar Olha isso aqui, que coisa linda Só que não Em tempo de chuva, de sapo, por exemplo Como é que fica na sua casa? Nossa, parece as pragas do Egito A casa da gente fica cheia de sapo A gente tem que tirar com rodo Caralho, véi! É costume da população Porque há dez anos Há dez anos Que essa água, não sei? Então eles estão dando um jeito Miss, Miss Lama Ai, caralho, véi Peixe Bora jogar essa carrafa Bora Joga tarrafa Tá, pô, eles estão pescando na rua Vamos ver se a gente pega esse peixe Vem o peixe, viu? Não, mentira que vai até surfista Minha gente Não é, mano, você Olha, tem peixe Caralho, tem peixe Peixe no meio da rua Essa outra reportagem é outro show de horror Ah, não, mano Mas agora eu estou literalmente me sentindo no fim do mundo Olha só a situação Não, mano É um triciclo É um triciclo, véi Cadeirante O cara está pedalando, véi Olha o brega funk como vai Só sarrada Só sarrada, pai Prejuízo Obrigada, viu, amigo Olha só a situação Há uma agonia aqui Uma agonia muito grande Rapaz, como é que esse homem consegue fazer esse negócio com essa perna Diante dessa água toda Jesus do céu Todo mundo ilha Mano Na moral, véi Na moral, mano Na moral, véi Nossa Caralho, véi Mano do céu, véi Galera, vocês estão reclamando da vida de vocês? Olha esse vídeo A verdadeira felicidade do povo brasileiro, mano Olha esse vídeo, mano Na moral, véi Parece um documentário do Animal Planet Essa outra reportagem é uma das mais nada a ver Em pleno meio-dia Um bando de desocupados pararam uma ponte para tentar descobrir o que era um troço que estava se mexendo no valão E isso foi o suficiente para ter uma reportagem Pela conclusão que eu estou tendo, parece ser um cagado É uma tartaruga Pelo pescoço dela, né? Estava difícil mesmo de entender De longe, era alguma coisa balançando dentro da água Parece um cagalhão tentando respirar Lá um couro de animal Algum bicho com a anta, né? Que está agarrado e tudo Uma capivara É um cagado Pelo que a gente estava discutindo aqui Eu estou aqui desde meio-dia e meia É muito desemprego Caralho Olha, tem uma hora que esse pessoal todo está aqui esperando Juiz de fora, mano Juiz de fora, rapaz Minas Gerais E agora o pessoal do corpo de bombeiros chegou Para tentar retirar esse objeto misterioso Eles vão usar uma corda para isso Os bombeiros deslocaram duas viaturas Em poucos minutos revelado o mistério que parou a avenida O tal objeto ou animal Era, na verdade, um pedaço velho de plástico Rodei 26 quilômetros para ver Para ver que era um bicho mesmo Achei que era lonta Mas chegou aqui, era um pedaço de pano Pessoal desapontado porque queriam que fosse um corpo boiando Todo mundo pagou mico, né? E para finalizar Vejam a incrível história dessa mulher De como ela se defendeu de um assaltante Vavá, como foi que aconteceu tudo isso aqui dentro da sua residência? Você reagiu e ainda acabou dando uma paulada na cabeça do indivíduo, é isso? Era 12h30 por uma hora quando estava empurrando a porta Três vezes Abre essa porta, caralho Que eu te mato, diabo Quando eu me espantei, eu peguei e virei para o outro lado da cama Me tremendo O gato estava arrupiado já Quando eu peguei e levantei Quando eu abro a porta Quando eu levanto, a porta está aberta já com a faca na mão Disse assim, me dê o que tu tem, senão eu te mato agora, diabo Quando eu peguei o pau, lasquei na cabeça dele A polícia com 15 minutos chegou e pegou ele Ali no terceiro quintal Ali deitado no chão E os cachorros todos latindo com ele Eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo Saúde, harmonia e felicidade Eu vou se espantando com o grito do gato Foi, do gato, porque o gato começou E toda arrupiada Bom, se gostaram de um like padrão, comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários E como sempre agradeço a todos os membros do canal Noooooo Oh...